Agora minha assinatura é de... 24 anos. Dando de Henrique. Jorginho da Terra. Menino que nunca foi bonito. Eu sou feliz. Eu vou dar felicidade. Ele juntou a foto com o bicho de um beijo. A gente tava com a minha alma aqui. Ele tirou a foto. Ele tirou a foto. A minha foto. Então vai tirar pra quê? Pra botar no grupo da escola. Eu tô no grupo da escola. Não pode colocar a minha foto lá não. Mas tem um grupo que tem todo mundo do Madriiva. Que é Madri... Ah, mas eu não tô nesse não. Madriiva Série. Você não tá. Mas gente que ele conhece, tá. Não, mas faz isso não. Faça isso não. Ele quer mandar no meu celular? Sim, mas tem um minuto virar a foto aqui. Aí, ó. Ele tirou a minha, ó. Foi aquela barriga de... Ele queria só olhar, né? Ele queria só olhar. Ele queria só olhar. O que ele dá pressão? A mulher deu uma tapa na minha cara e quebrou meu óculos. E o celular fica... O Moto G... Meu Moto G não ouviu, né não? Eu tinha comprado o Moto G. Meu mole... Ai... Ai... Eu vi. Essa menina falou. Sua mulher não. Sua empregada. Sua empregada. Sua empregada. Ainda não. Tá como o nome? Maiara Santos. Maiara Santos. Por que tu não bota a Débora? Porque não é meu. Bota a Débora que dera. É uma menina lá e tem uma... Tem uma menina lá. Tem uma menina lá. Tem uma menina lá. Não é dizendo com você não. Mas tem uma menina lá que o nome dela é bem feio. Na identidade. Ela botou... É... Carol Silva. Carolzinha Silva. Ela disse... Ela não botou teu nome. Seu nome verdadeiro. Ela não tá bom assim. E Danilo? Tava dizendo... Minha mulher. Eu sou mulher não. Eu sou empregada. O que você disse? Eu disse o que? A de casa... A de casa é empregada. Da rua é namorada. Fecha a boca, Bruno. A de casa é empregada. Da rua é namorada. Da rua é namorada. É desse jeito. Aí quando o pé... Você acha que tá abandonado? Mas eu falo isso brincando. Tá aí doida? Aí eu gasto tanto com a minha mulher. No dia que Brenda viu eu. Lá na... Lá no shopping. Ela foi... A mão comprou uma melissa pra mim. Aí eu fui... De quanto? Ela foi acho que uns oitenta. Quando chegou lá era cento e oitenta e sete. Eu fui sangue de Cristo. Quando saiu de lá... Aí a gente foi pra Alô Americana. Mas tava fechado já. Aí depois ela... Foi com coisa de sorvete. Eu só queria tomar milk shake de doze reais. Não queria aquele sorvete de dois não. Acaba que tem mulher é bom, mas gasta um. Porque ela não queria pagar um muito cheiro em treze reais. Quando vai pro mercado fazer fez. Ela só quer como aqueles minhojos vitarela. Só quer aquele da Turma da Mônica. É dois reais e vinte e um. Biscoito. Ela só come aquele que eu levo pra escola. Bônus. Se der daquele vitarela ela não quer não. Só come bônus. Não é ou não? Eu levo pra escola não direto. De três e oitenta. Oi? Lixinha também não. Tem quem gaste. Por isso que ela faz isso. Esse do bolso dela ela não fazia não. Duvido uma mulher trabalhar pra dar pipoco. Que nem dá no dinheiro do marido. Dá não. Porque ela sabe o que ela suou. É pra ter. Mas o cara. É bom. É bom que é. Aí preparando viu. É pra tudo. Depois de tu casar. Pode dar um cartão da gostura do tijolo. Que volta da gostura de uma agulha. É. Ele tenta passar o cartão. Quando ele voltar tá da gostura de uma agulha. Ele tenta passar o cartão. O que? O homem dormiu ali. Só não vi. No dia dos namorados. No dia dos namorados. Ela me deu um. Um kit. Daquele perfume de casa. Tá ligado? Tá chegando? Não. 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 70 reais.